Música Estamos na FISPAL 2024 comemorando os 20 anos da Cavana no Brasil. Uma história de sucesso na qual os nossos fornecedores, nossos colegas, todos aqueles que ajudaram essa empresa a crescer, nossos funcionários, estão celebrando nesse momento. Quero convidar você para continuar vindo na FISPAL e que desejando também que o nosso sucesso continue sempre com a força e o empenho de todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto